Agora, seu Aria, você hoje em dia, você vê, tem uma galera que depois de um tempo, a Globo põe pra fazer professor da malhação, de biologia. Você faria malhação? Faria, como não? Vamos fazer agora, então? Vamos fazer, vamos fazer. Esse é o quadro Malha Voa. É o seguinte, vai fazer agora malhação na versão em que você primeiro começa com o meu filho, fazendo adolescente, e quando o Marcão mudar, eu viro sua filha. Mamãe, eu gostaria tanto de sair pra jogar bola, mãe. Não vai jogar bola, tá com notas péssimas no vestibular, fica o dia inteiro nos gigabytes fumando com a galera. Não, mas não é, nada disso, mãe, eu prometo que eu posso ajudar a partir de hoje, porque é um jogo muito importante, então eu quero ir a partir de hoje, depois eu vou estudar. Por favor, cara, a partir de hoje eu quero ir, eu prometo que eu vou estudar pra caramba, por favor, cara, por favor. Que é isso? Tá pensando o quê? Não vai não, senhora, tá pensando o quê? Que isso aqui é a casa da sogra, que você faz, entra, faz, que me entende, aqui? Nem pensar. Gente, você não entende aí, reitico. Não entendo. Entenda, mamãe, que eu devo fazer uma coisa dessa. Não vai, não vai, não vai, quando eu digo não é não. Não, não, mas não, por quê? Sabe por que eu digo não? Porque você merece isso. Vê se isso é pose que se faça dentro do seu pai. Gente, qual problema com a minha... Mamãe, eu sei, eu não faço nada, não sei nada disso, o que eu faço, mamãe? Deixa eu ir, mãe, deixa eu... Deixa eu ir, por que eu não posso sair, cara? Você não sai de casa, hein? Você vai ficar uma semana de castigo. Por isso que eu não vi você na janela, olhando pro vizinho. Não, na janela? Você tava na janela, olhando pro vizinho. Eu não vou sair pra nada, vou ficar aqui. Por que você não pode sair? Você está de castigo. Uhul, vai na voz! Ari, você começou numa época muito distante da tecnologia, não tinha essa coisa de e-mail e celular, e agora vai ser uma estrela do mundo tecnológico, do mundo digital. Quando é que você descobriu que esse era o universo que te satisfazia, que te interessava? Na verdade, quando surgiu essa pandemia, eu tenho uma assessoria. Ele falou pra mim, Ari, você tem que colocar sua página no Instagram, você tem todo o direito, tem que fazer, você é um ator, tem que estar em evidência, enfim, e assim foi feito. E deu certo. Deu super certo, você é um fenômeno nas redes sociais, você é um sucesso. Isso mudou, por exemplo, na sua época, quando você começou, nas novelas, você não tinha esse termômetro tão imediato nas redes sociais de saber o que faz sucesso e o que não faz. Tinha, não. Era tudo, assim, muito rudimentar, né? Pode ser o princípio. A começar pelas câmeras, né? As câmeras tinham um barulho característico pra mudar de lente. Então, quando era... Você estava em plano americano, o Flávio tentava... No geral, tanto que era close, quem conhecia isso muito bem era a falecida Ioná Magalhães. Ela sempre me dizia, ó, aí quando der esse estalido aqui, pode se preparar que você está em close. E a gente buscava as luzes, as luzes não eram tão aprimoradas, o som não era tão bom como agora, eram os primórdios da televisão, onde se fazia chuva até com regador. Você aprendeu a fazer aquelas dancinhas no TikTok? Ah, eu aprendi, aprendi a fazer aquilo com duras penas, hein? Esse é o quadro Lambari. Solta a música. Não, eu não me lembro! Passa lá e fala, me tira minha voz, na palaque de minha alma Quebra a cara, vem que etapa, na minha cama Quebra a cara, vem que etapa, na minha cama De novo Passa lá e fala, me tira a minha voz, na palaque de minha ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo Ari, eu já vi numa entrevista você dizendo Que o casamento é uma instituição falida Menina, você ainda está lendo umas coisas estranhas Agora, eu não diria isso não Quando há amor em tudo na vida Está salvo, tudo está salvo Desfaço essa observação E Rafa, eu te amo, nunca falo que eu te amo aqui Mas eu te amo muito Muito obrigado, igualmente Também te amo muito Obrigado, igualmente Tem algum medo? Eu tenho medo, como todo mundo Nossa, e como eu tenho medo, medo das coisas Medo do que eu não... Quando eu não domino uma determinada coisa Eu sinto muito medo, assim Como todo ser humano Eu sou igual a todo mundo Eu respeito a todos indistintamente Seja em que sentido for Isso veio da minha educação Minha mãe me educou Meus pais, meu pai Eu fui muito bem educado quando era criança E uma das coisas essenciais que eu carrego Para a minha vida toda Foi o que eles me disseram Que a liberdade da gente termina Quando começa o domínio do outro Pode crer Maravilhoso Maravilhoso